Quer comprar o seu Xiaomi com preço justo e dentro do Brasil? Você vai visitar a Rendes Eletrônico, que é o parceiro nosso aqui do canal CJ Porto Tech. Lá você vai encontrar os melhores modelos da Xiaomi por um preço justo e bem competitivo. Acesse o link na descrição, fale que você veio através do canal CJ Porto Tech e ganhe um brinde na sua compra. Acesse já, link na descrição e no primeiro comentário fixado. E aí galera, como é que tá a linha? Aqui é o Silvio do canal CJ Porto Tech. E hoje eu quero mostrar pra vocês aqui essa Custom Room aqui no Redmond 87, que é uma Custom Room que dividiu a minha opinião. Como assim, Silvio? Ao mesmo tempo que eu achei ela muito funcional, muito linda, muito fluida, ela me decepcionou com a sua pontuação em Mantutu. Essa aqui é a ShapeShift OS, tá? É uma versão não oficial, tá? Do Redmond 87. Se eu achar o site ou versão oficial, coloco na descrição. Mas até então, eu vou colocar só o link dela pro Redmond 87, beleza? Por ser uma ROM não oficial, ela tá fluida até demais, cara. Não me deu bug, não me deu problema nenhum até agora, tá? Já tem aí um dia, um dia e meio que eu tô com ela instalada no Note 7 pra fazer testes e tals, tá? Ela veio com câmera, ela veio com a câmera da OSP, certo? Muito funcional, tô funcionando direitinho, não tá dando problema. Eu instalei a Gcam, a última Gcam com o Note 7 suporte, que é a Gcam 7.4, tá? É a última Gcam com o Note 7 suporte. Aqui, ó. Essa Gcam aqui, se você quer buscar ela pela internet aí, ó. Desenvolvedor Parrot, é a melhor Gcam que tem pro Note 7, tá? Bom, vamos pra ROM, então. Ela tem um layout bem diferenciado, como vocês podem ver, isso aqui eu não apliquei tema, não apliquei nada, simplesmente liguei o modo escuro, tá vendo? Você vê aqui que ela não tá no modo escuro. Agora, né? Aqui eu tirei e vamos mexer nela aqui sem o modo escuro. Eu acho que vai ser melhor pra visualização. Bom, aqui ela tem na bateria, só configurações básicas. Aqui em Shape e Shift é onde tá as configurações dela. Eu não vou me aprofundar demais, tá, jovens? Por quê? Porque é basicamente as mesmas coisas das outras, tá? Você pode, no menu de liga e desliga, você pode adicionar o Advanced Restart, né? Que é isso aqui, ó. Você vai ligar, você vai vir aqui em Advanced, e vai te dar essas opções pra você reiniciar o aparelho. Beleza? Bom, navegação é onde você vai, por exemplo, aqui em cima, alterar o modo de navegação. Se você quer botões, ou arrasta pro lado, aquele, né, botãozinho ao estilo Motorola, que foi, né? E Motorola, Android 9, né? E os gestos que ela já vem pré-definido, e eu prefiro muito mais, tá? Volume, mexer no painel de volume, escolher o tipo de painel de volume que você quer, tá vendo? Vou pegar esse da OSPX, tendo aqui te mostrar. Tá vendo? Te dar uma nova opção de menuzinho de volume aqui. Aqui, é, Quick Settings, né? Que as notificações, a área de configurações rápidas aqui em cima, então te dá a opção de mudar a grade aqui embaixo, que eu acho bem interessante, eu gosto muito disso. É, vibração, ativar o título lá, né? Então, é isso. Hands Up, eu basicamente não sei o que é. Porque nem tudo tá traduzido, tá, jovens? Pulse Equalizer, também, esse aqui é como se você estiver escutando alguma música, o equalizador aparecer, aquelas ondinhas aqui na, na configurações rápidas. É, bateria, você pode ativar a porcentagem aqui, ativar e desativar a porcentagem por aqui. Aqui, o tipo de ícone da bateria que você quiser usar. Mostrar a porcentagem dentro do ícone, mas eu não gosto, porque fica meio apagado, então eu gosto de mostrar do lado de fora. e aqui, barra de bateria, que eu acho que polui demais, então nem compensa. Aqui, é justamente a tela de bloqueio, né? Você pode fazer algumas personalizações aí, que eu não vou entrar muito em detalhes. Aqui, é mais outras configurações também, que eu também não configurei, que é mini sérios, né? Eu não entendo muito sobre isso nada. Tem que ser honesto, né, jovens? Eu posso falar o básico aqui. Bom, ela traz aqui o Xiaomi Parts, né? também, que vem toda ruim a ASP, onde você pode fazer algumas configurações aí, aumentar ganho no volume, no microfone, na experiência de ligação, calibrar o display, e por aí vai muitas coisas. Aqui em sons, ela também tem alguma coisa muito interessante, que é que aqui embaixo, que você tem um min sound in nature. O que é isso aqui? É quando você estiver usando o fone de ouvido, você pode colocar, tá vendo? Uma configuração padrão com o fone de ouvido que você estiver usando. E aqui você tem uma predefinição de equalizador. É bem interessante isso aí. E o que eu disse, que me decepcionou um pouco nessa ROM, apesar que eu não sei se faz muita diferença, é justamente aqui o Atutu Benchmark. Por quê? Normalmente na MIUI 12 global, o Redmi Note 7 dá mais de 170 mil pontos, e aqui deu 153. Então, né? Deu uma pontuaçãozinha meio... Sei lá. Deu uma pontuaçãozinha meio xuxa. A pontuação boa é uma pontuação boa, mas meio xuxa, tá? Vocês viram que eu mostrei um vídeo aí, uma ROM que deu 190, 180, 200 mil pontos, uma coisa assim. Eu não lembro mais que ROM que era, mas é isso aí. Bom, galera, instalação é muito simples, você vai baixar o zip, que eu vou deixar na descrição, tá? Baixou, faz o wipe de data, faz todos os wipes, instala o zip. Ele já vem com gaps, não precisa instalar gaps, é só fazer essa instalação e VRAW. E tá bonito, tá beleza. Tranquilo? Bom, galera, então é isso aí. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau.